Ó, acabou de passar ali um dinossauro, eu não consegui identificar o que que é, eu estou aqui camufladão embaixo da água só esperando o momento certo pra ele aparecer e de fato apareceu aqui ó, pena que eu não consigo alcançar, opa, temos mais alguns dinossauros, Carnotauro, ali tem um filhote de Daspleto e rapaz, já temos alguns dinossauros diferentes aqui ó. Eu acho que eu vou chegar ali caçados, eles nem sabem que eu estou aqui na espreita só observando, será que ele vai vir tomar água aqui? Eu já vou ficar observando pra ver se eu capturo ele, eu acho que eu vi um aqui vindo tomar água, será que é ele aqui? Ah, é assim ó, foi, agora, aí ó, toma, mordi, caraca, quase eliminei galera, quase eliminei, ó o Carnotauro vindo, tomou mordida, Vem, vem, vem então, vem então, aí ó, tá recebendo mordida, ó a rabada, já tomou a rabada, vamos voltar pra água aqui, opa, 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 vai cair galera, vai cair, vou levar ele pra baixo da água, vem garoto, vem. Ó, vamos correr ali pra pegar, é agora galera, é agora, é agora, vamos pegar aqui ó, ó, nossa, tomei uma mordida, quebrei a perna, vou morder, vem, vamos derrubar esse branquinho aqui ó. Ih rapaz, tá complicada a situação agora pra gente, tô dando rabada aqui, sai de perto, vem, vem, ih rapaz, ó aqui um sucumimo do nada, vou pular pra água, pronto, beleza, tô na água aqui e agora eu vou sair fora, porque chegou um sucumimo ali pra resgatá-los. Poxa galera, eu tava quase conseguindo, agora eu vou ter que me afastar aqui pra recuperar, infelizmente. É, e pelo visto eu consegui me afastar ali do sucumimo, que era o único predador que tava dando cabo da gente, ele chegou ali e já me deixou com isso aqui de vida. Tudo bem que eu tava enfrentando uns quatro dinossauros ao mesmo tempo, mas foi o sucumimo que me deu mais dano. Agora a gente vai recuperar aqui ó, nossa, eles foram salvos velho, mas tudo bem, beleza. Eu estou descansando aqui agora, meu rabo já tá tremendo aqui de emoção ó, pode ver. Eu tô observando aqui pra ver se vai chegar algum dinossauro correndo, ali em cima acabou de passar um caixaradontossauro, tudo bem, ele não me enxergou, então tá tranquilo. Galera, parece que tá tendo batalha aqui, aquele caixa chegou e tá mordendo geral, olha ali o carnotauro, agora, 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 vou aproveitar e pegar ó, ele vai fugir aqui, talvez ele vai deitar pra se recuperar, a gente já devora. Vamos indo, vamos indo. Olha ali, ali, isso. Deita, é agora galera, é agora. Toma, toma. Aí ó, aí ó, tá tomando mordida eliminado. Devorei aqui o carnotauro, dei um ataque de oportunidade, ninguém viu nada e vamos aqui devorar. Muito obrigado aí, caixa, que ficou caçando lá, atrapalhando os outros. Enquanto isso eu tô devorando, olha o daspleto lá passando ó, isso com mimo. Muito bom galera, ataque de oportunidade aqui, tem que prestar atenção no ambiente, olha o pau quebrando lá, velho. Caraca, os caras todos se mordendo lá. Isso aí, continue lutando e eu tô aqui me alimentando. Acabei com a carcaça já, eu ainda tô com fome, mas tudo bem, a gente não precisa já se desesperar pra caçar. E ali na frente, o caixa ainda tá vivo, ele tá lutando contra... Eu não sei se ele parou na verdade. Ih, parece que ele conseguiu. Olha ali ó, tem uma carcaça perto dele, ele tá lutando pela carcaça ainda. Nossa, velho, o daspleto foi de frente. Tá bom né, eu tô aqui agora, de bobeira. Vamos tomar uma água que eu tô precisando. Aí ó, pronto. Vamos deixar eles lutando ali ó. E olha só, tá chegando o sucumimo aqui ó. Vou devorar esse sucumimo. Aí ó, mordi. Aí, já dei umas mordidas nele? Vem, sucumimo. Qual é? Tu me mordeu ali quando eu tava caçando? Acho que eu vou ajudar esse caixa. Vamos ajudar o caixa. Já que o sucumimo me atacou quando eu tava atacando os outros. Vamos chegar aqui e morder. Vou chegar aqui. Toma. Aí, já era, eliminei. Muito bom. Olha só o revenge. Olha só o revenge. Ele saiu correndo. Vem. Aí ó. Tão me ameaçando já. Ih rapaz, ele tá vindo ó. Ah, parou. Vem, garoto, vem. As carcaças aqui são minhas. Vamos pra lá. Já mandei um gritinho. Mandar ameaça. Pronto. Olha ali, olha ali, olha ali. Se levantou. Toma, mordi. E já deu uma rabada. Tem que ficar esperto, galera. Porque como eles estão em dois, acaba que eles conseguem me acertar. Ó. E aquele lá tá tentando deitar porque ele tá ferido. Acho que ele não vai vir até aqui. Ó. Toma. Ah, quase, galera. Já dei a rabada aqui. Não. Nossa, me acertou. Mas eu acertei ele. Ele ficou ferido de novo. É, eu acho que eles vão se afastar, galera. Não vou tentar chegar aqui. Um já foi embora. Bom, eu acho que na real até vou entrar na água porque facilita pra gente. Então vamos cair aqui, ó. Uh. Ó, louco, bem na hora apareceu um carno. Olha ali. Ó. Chegou o sucumimo aqui, ó. Caraca, o sucumimo entrou na água. Opa, vambora. Vamos sair daqui. Já dei uma acelerada pra vazar. De repente era irmão, porque a cor era muito parecida. Tá, vamos deixar a carcaça ali pra eles, porque já tá chegando muito de novo. É um dinossauro. Tá ficando complicado já. Vambora. Olha só quem acabou de deitar ali na frente. É aquele sucumimo. Mas eu vou deixar ele ali. Eu tô aqui tranquilo. Só descansando um pouco mais. Já recuperando devido a altas batalhas que a gente teve que, né, participar. E olha só um peixinho aqui, ó. Morri. Peguei. Coitado do peixe, velho. Acabou de passar correndo aqui embaixo três deinônicos. Não sei se dá pra ver daqui. Eu vi um ali, ó, agora. Eu vou tentar descer aqui, mas... Vou ter que fazer uns parkour. Nossa, velho. Nossa. Deu ruim, galera. Deu ruim. Opa. Vou tentar dar uma rézinha aqui. Peraí. Pronto. Ih, rapaz. Não, agora pra descer aqui vai ser complicado. Fiquei preso. Socorro. Eu só queria ver uns deinônicos. Mói, agora? Tá, galera. Vamos lá, então. Três, dois, um e... Foi. Fazer uns parkour aqui. Peraí, peraí. Maluco sobrevivir. Nossa, velho. Utilizando altas habilidades, né, a peripérsia aqui de montaria, montanhes, montar tudo. Quase me quebrei agora, velho. Nesse punim. Nossa, velho. Tô todo ferido. Beleza, chega de brincar. Vamos seguir aqui. Tem uns peixinhos aqui, mó bonito. Vou pegar. Oh, eliminei três. Pra onde eu vou agora? Temos direita e esquerda. Eu acho que eu vou pra direita mesmo. Vamos indo por aqui. Eu ainda tô muito ferido devido, né, às nossas peripérsias ali na montanha. Agora aqueles três deinônicos que eu tinha visto desapareceram, obviamente. E eu vou seguindo aqui o rio. Tentando encontrar alguma coisa. Ainda não tô com muita fome. Mas em questão de sede, eu tô bastante. Mas eu posso tomar água aqui. Não tem problema. Três dias depois... Só uma coisa. Vocês querem ver uma coisa bizarra? Um deino no oceano. É só isso mesmo. Vou morar aqui agora. Tá bem pacífico até. Tem bastante peixe pra gente. Podemos viver com isso. Já que não tem predador. Tomei aqui o lugar. Agora é meu. Bom, eu acho que é isso, né, galera? A gente vai ficando por aqui, então. Deu pra gente se divertir bastante ali naquelas altas batalhas. Deu pra gente brincar um pouco na montanha ali. Bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau e valeu. Fui.